E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, hoje, tá ligado? Eu tô aqui em Balneário Camboriú E galera, mano, essa semana vai ser uma semana muito top, porque eu tô de viagem, né mano? Eu tô em Balneário Camboriú, sinal que eu já não tô na minha casa em Londrina Cês tão vendo que eu tô aqui, mano, num lugar bem diferente, tá ligado? Que no caso é o nosso apartamento de praia Eu juntei um bonde, mano, lá em Londrina, tá ligado? Pra gente vir passar uns dias aqui em Balneário Camboriú pra gravar bastante coisa E hoje eu quero apresentar pra vocês o apartamento que a gente vai ficar, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês e logo em seguida eu quero mostrar pros meus amigos Eu deixei, mano, geral esperando lá embaixo pra me mostrar em primeira mão Pra vocês aí que assistem o canal, tá ligado? Pra vocês verem como que, mano, é bonito esse apartamento Ó, já vou mostrar aqui logo de cara, mano, um detalhe, tá ligado? Um detalhe muito top Olha isso, mano, ó Não, não, pega a visão, parça Pega a visão, mano De frente pro mar, mano De frente pro mar, tá ligado? Olha isso, mano Olha isso, mano Calçada ali embaixo já, mano Coisa linda, véi E galera, o apartamento aqui é bem grande, tá ligado? Eu curti demais Eu só tô meio receoso com uma coisa, mano Na hora que eu cheguei, tá ligado? O porteiro perguntou pra mim o que que eu fazia E eu falei assim que fazia vídeos pro YouTube E ele perguntou pra mim vídeos sobre o que que eu fazia Eu falei que fazia vídeo de moto, de carro e algumas pegadinhas E ele pegou e falou pra mim, mano Que não era bom fazer pegadinha aqui não Porque não sei quem é policial aqui E, mano, ia me arrebentar na porrada O cara arrancou um cacetete Então, mano, eu tô meio cabreiro, véi De já dar treta aqui, tá ligado? Porque, mano, eu só falei que fazia pegadinha O cara já ficou bravo, mano Eu não sei, né, mano? O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, sabe? Mas, não vou perder o foco Não vou perder a alegria dessa viagem Por conta disso Logo de cara Já dei de cara com essa situação É complicado, né, mano? Complicado demais, galera Esse tipo de situação, né, mano? A gente pegar, mano Vim pro lugar desse Um lugar bonito desse Olha esse apartamento, mano E já ser ameaçado pelo porteiro Com cacetete é pra ferrar com tudo, né, mano? Eu vou te contar, mano O negócio é triste Ó, uma palhinha rápida aqui Antes de eu mostrar pra galera lá embaixo Aqui vai ser a nossa sala Uma sala bem grande Tem uma mesa ali Umas luzes ali Que deixam o negócio bem bonito Aqui, ó Tem uma churrasqueira Do lado de dentro, tá ligado? Ó, uma churrasqueira, mano Aqui dentro Geladeirona Será que já vem com as brejas? Ih, vem nada, hein, mano? Já vem vazio Tristeza, hein, mano? Uma cozinha Eu acho que vai dar certo essa cozinha Porque tem cinco meninas junto com a gente E a cinco domina na cozinha A cinco domina, mano Nos pratos culinários, sabe? Então, eu acho que essa cozinha aqui, moleque Vai render bastante Essa daqui é a parte da sala Mas a parte que mais me impressionou É a parte dos quartos Por quê, velho? Olha isso aqui Olha o tamanho desse corredor de quarto, galera Olha o tamanho disso, mano Tipo assim, é muito zika, mano Muito grande Muito top, sabe? Eu fiquei meio de cara, assim Com o tamanho desse apartamento Tem uma camona aqui Pá, aqui a sacadinha aqui, ó Já dá de vista pro mar Sacadinha, mano Louca na cabeça De tudo Banheirão aqui, ó Invocado, mano Quem sabe eu nunca faça um banheiro desse Na minha casa nova aí, né, mano? Já pensou? Um banheiro desse Na casa nova? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Aqui embaixo pra mim Ih, tem mais, mano Vou mostrar mais aqui pra vocês, ó Tem outro banheiro Um banheirão aqui social No caso, né? Eu achei que ia falar quarto Mas é outro banheirão, mano, ó Cortando aqui Top Outro quarto Esse aqui, um pouquinho menor só Mais um Esse aqui, mano Bonitão, né, mano? Todo acabamento Tem ar-condicionado Em tudo E aqui Temos um suíte master No caso, né, mano? Vamos dar uma olhada aqui Olha isso, mano Olha esse aqui Show, né, mano? Top demais, tá ligado? Top demais Vamos ver o que dá pra ver aqui, mano Na sacada, tá ligado? O que tem aqui na sacada, mano? Olha, tem uma piscina ali dos vizinhos Seria uma pena se a gente pulasse Pro lado da piscina dos vizinhos, né? Porque eu não sei se esse prédio aqui tem piscina Posso perguntar Tem aqui alguns colchões Que dá, por caso a gente receba visita Não sei se a gente vai receber visita Porque a gente já veio num bonde, tá ligado? A gente já veio num bonde Veio em oito pessoas Oito ou nove, tá ligado? Veio uma galera, mano Veio uma galera Tá eu, o Eduardo, o Ian O Pacheco, que trabalha comigo A Camis Vlogs A Princesa A Yasmin A Maria E a Amandinha Então, mano Veio numa tropa, galera Comenta aí pra mim O que vocês acharam por enquanto Agora, velho Eu vou lá embaixo E eu vou chamar eles Pra a gente ver A reação deles Quando entrar Aqui dentro do apartamento Vamos ver O que eles vão falar pra mim Vamos lá pra gente chamar eles Já vai deixando o dedão No like desse vídeo aqui Esse vídeo aqui merece Pelo menos 50 mil likes Nosso novo apartamento De praia E se você quiser Mais vlogs Igual esse É só se inscrever Aqui no canal Porque eu vou estar trazendo Muito mais Então, conto com a ajuda de você Que tá aí do outro lado Da telinha Beleza? Bom, mas é o seguinte, mano Vamos lá Vem cá, vem cá Vamos lá chamar eles Detalhe Olha a porta do negócio, mano Olha a grossura da porta, mano Nossa Fechou Mano Não tem nem o que falar, né O negócio aqui é chique mesmo, velho Eu nunca imaginei, galera Que eu ia vir pra praia, tá ligado E ficar num apartamento desse Eu quero muito fazer uma viagem Com meus pais Pra um apartamento desse, mano Vai ser bem legal Dá pra trazer o Jack Dá pra gente se divertir bastante Essa vista aqui, meu amigo Eu vou te falar a minha verdade, mano Pancada Demais Demais Mesmo Olha isso, galera Você é louco, mano Muito top, mano Eu tenho certeza Que a galera vai gostar Então Vamos lá chamar eles Pra gente ver O que que eles vão falar Do apartamento novo de praia Vamos lá Elevador Shazam, moleque Isso aqui Isso aqui noctérreo O Janzão Vai gostar da sacada Tenho certeza que você vai curtir Sacada Sacada é a coisa mais linda, velho De frente pro mar, velho Mentira, mãe De frente pro mar, mano De frente pro mar Vamos logo, vamos logo A Yasmin Nunca veio pra Balneário Camboriú Vai ser a primeira vez dela Já é a primeira vez Sim Tanto dela Quanto da Camis E da Princesa e da Maria Então eu acho que você vai curtir demais O apartamento Porque ele é bem bonito Vista pro mar Agora a Mandinha Tava aqui faz dois dias, hein, Mandinha A Mandinha já tá quase morando aqui Espero que a cama seja bem aconchegante, gente Já tá quase morando aqui já, hein, Amanda Ó Eu acho que você vai curtir E a Jurema também Vai gostar bastante, tá ligado? A Jurema vai, ó A Jurema vai curtir E o Pacheco, mano Deixa as baterias no pente, Pacheco Eu tenho que gravar um monte de vídeo, mano Deixa as baterias no jeito Ó, vamos fazer o seguinte Vamos lá então, gente Bora Bora lá Bora lá, bora lá Mano, certeza que eles vão gostar, véi O problema aqui da praia, mano É o vento Bate um vento na cama Nesse momento deve estar fazendo Pelo menos eu acho, tá ligado? Bate esse vento no microfone, mano Que eu atender a galera Galera, chegamos Tá todo mundo meio ansioso aqui pra ver Ó, vamos fazer o seguinte As meninas não viram Então, as meninas na frente Pode vir todo mundo As meninas Você não, Jurema É, ô Ian, acabei de pensar também A briga que vai dar por causa dos quartos Ó, eu abro mão Eu durmo na sala Vai dar briga por causa dos quartos Bom, ó, pode vir então, gente Entrou Vamos ver o que vocês acham Nossa Nossa Caraca Só esse corredorzinho aqui Aqui é a sala Aqui é a sala e a cozinha Tem uma chuvaqueira Mano Mano Parece que eu tô dando uma balada Mano Ango nervoso Tá ligado Olha, ó O que que é a melhor cozinheira aí? Quem será? A Yasmin? Ela domina A Yasmin? Ó, você viu aqui, né Yasmin? Ó Ó O tamanho da cozinha E tem um armarão aqui também Com um monte de coisa também, ó Caraca Várias fotinhas A outra já só pensa em foto, velho Ó, vou te mostrar onde que vai dar uma foto boa Aí você já aproveita e vê também, Camis Pra ver o que você fala E você também, Maria Precisa ver o que você diz Aqui é sacada, velho Eita, beijo Olha o vento Que gostoso, tia Tá aprovado, será? Será que vai dar pra passar uns dias aí de boa? De boa Tá, ó Mano, essa daqui é a vista Pega a visão, galera Agora vamos pra parte aqui dos quartos Que vocês vão curtir também Posso chamar vocês aqui pra entrar agora? Vai dar Vai dar briga, mano Vai dar briga, velho Ó Tem aqui os corredores dos quartos, velho Ó, vamos fazer o seguinte Aqui temos um quarto Aqui tem um quarto A gente tem dentro de um filme, será? Aqui tem um quarto Não, o Projeto X é menos que isso, velho Caraca, olha esse espelho Meu, por que você inspira tanto em espelho? Pra tirar foto, né? Tem que falar isso no narcisismo Meu Deus Ó, esse quarto aqui é pancada também Olha aqui Que lindo Perfeito Essa é a suíte presidencial Essa é a suíte presidencial Mas, hein Eu, por mim Eu não preciso ficar com a suíte presidencial Sabe por quê? Prefiro ficar com o quarto lá do final Mais simplesinho, sabe? Esse aqui é o mais top Esse aqui é o mais top Olha o banheiro que tem aqui dentro Olha ali Olha, deve ter banheira Vai lá Mostra pra gente então Olha aqui Olha o banheiro aqui, velho Olha o banheirão Não, a gente quer ver o outro lá Tá, ó Vem aqui comigo, ó Eu dei o quarto presidencial Pra uma delas escolher Elas estão me caluniando, minha Ah Ah Estão me caluniando Ele deu pra vocês Mano, não tá cabendo gente no corredor aqui, né, velho Não Não, tá dentro da capacidade da casa A capacidade da casa é 10 pessoas, né? Tá em 8, mano Tá em 8 Mano O quarto que ele falou que é simplesinho Tem a vista pro mar Certeza Ó Eu vou mostrar pra vocês Mas não vem querer roubar o meu quarto, não Vem querer roubar Mano, certeza que elas vão me amarrar aqui, tá ligado? Me bater, mano Pra pegar o quarto, mano Eu vou mostrar não É feio É feio, meu É feio Vai deixar na capacidade Tá bom, ó Vou mostrar aqui, ó A vista é horrível Tá na vista Não disse que ela me tomou mar Então, eu falei desde o começo que esse era meu quarto Vocês, né? Não, mas se eu fazer o suíte Eu posso ficar com que tem suíte também Já que aquele ali tem, eu não tinha visto Olha Mano, o que vocês acham? Vocês acham que a Ned ia fazer uma disputa pelos quartos aqui? Eu acho Eu acho que a gente devia Galera Nossa, essa cama parece que... Nossa, minha cara, hein, mano Olha Nossa, é muito gostoso Eu acho que a gente tinha que fazer uma disputa aqui pelos quartos, tá ligado? Ou, sei lá A gente faz um sorteio, coisa do tipo Isso O que vocês sugerem? Acho legal Um sorteio Uma gincana Sorteio uma gincana? É Ó, a praia já tá bem aqui na frente Pra gente descer ali na praia pra fazer isso é fácil demais Tem alguma sugestão, alguma disputa, Amanda? Queimado, sei lá Hã? Eu sou péssima na bola Isso eu já digo Que for agora não vai ter nem um ganhador Todo mundo morto, gente Todo mundo morto, sabeado O negócio é o seguinte, então Então a gente vai dormir tudo no chão da sala ali Pra descansar da viagem, ó Porque ninguém pode selecionar um quarto pra si mesmo Tem um monte de colchão no corredor Vamos fazer o seguinte, mano Tem o Eduardo, o Ian ali também, tá ligado? E o Pacheco Vamos ver o que eles têm a dizer Que quarto que eles vão querer Porque a gente não pode decidir sozinho, né? É injusto, vocês acham? Sim É, injusto Seria injusto demais essa vista aqui Não seria, sabe? Nossa, olha essa vista, mano Olha isso, parceiro Você é louco E essa telinha aqui? Dá pra cortar ela Já tô fazendo vandalismo Já pula daqui mesmo, né? Não sou pra cortar a telinha Fala aí, você não dá vontade? Acho que dá É porque eu acho que é por causa de criança, né? Depois a gente prova de novo Acho que é pras crianças não fazerem cagada, né? É, porque não tem acidente, né? É, então Fazer o seguinte, então Vamos ver o que os meninos acham O que eles têm a dizer pra gente, né? O que você tem a dizer? Que quarto que você acha que é melhor ali Pro seu ou pra Jurema? Pra Jurema ou esse aqui? Eu acho que você como Jurema, Eduardo Aqui é um bom lugar, né? Agora como Eduardo, 021, mano Acho que Sua sugestão Porque eu falei ali pras meninas, Ian Da gente fazer aí, de repente Alguma seleção, mano Pra ver quem fica com qual quarto, sabe? É justo É justo É, então Eu acho que é justo E eu acho que seria legal, mano Mas eu não sei o que daria pra gente fazer Até porque tem disputas que pros meninos Vão ser mais fáceis E pras meninas Outras vão ser mais fáceis Por exemplo, assim Vamos supor Sei lá Alguma coisa relacionada A resistência física Se for alguma coisa relacionada Por exemplo, a comida As meninas já levam vantagem Né? Porque as meninas andam cozinhando Ih, o que bagulho É doido, né, mano? Bom Não vai pensar aqui, galera Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse apartamento, mano Esse aqui é o nosso novo apartamento Na praia Com certeza a gente vai se divertir Bastante aqui E vai gravar muito conteúdo Pra vocês Essa viagem aqui Não é uma viagem Tipo assim De férias É uma viagem de gravação É uma viagem pra gente Gravar vários vídeos Então, mano Vai ser bem bacana A gente vai conseguir Ficar bem próximo de vocês Aí nessa viagem E bom Acompanha aí Fica de olho Que nos próximos vídeos Tem muita coisa legal por vir Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Mas amanhã Eu tô de volta, mano Tem vídeo novo aqui Meio dia e seis horas da tarde Todos os dias Bom Até o próximo vídeo Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Nóis Valeu E fui E E aí 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 Tchau.